graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém obrigado Senhor esta é a palavra-chave desta quinta-feira 30 de setembro de 2021 diante de Jesus, presente na Eucaristia nesta quinta-feira da adoração, da caridade e da confissão aqui no Carmo de Angra dos Reis, Rio de Janeiro das nove horas às dezesseis e trinta estamos aqui esperando você para o atendimento espiritual para a confissão estarei de plantão todo dia aqui no Carmo na igreja a igreja está aberta o dia todo venha visitar Jesus a nossa missão na igreja não é uma missão de uma ONG apenas para ajudar os pobres, para fazer trabalhos a prefeitura faz isso e faz muito bem não, não o nosso olhar é fixo em Jesus Cristo fazemos caridade, evangelizamos, salvamos vida não apenas como se fosse uma ONG uma instituição da sociedade, não, não é a igreja de Jesus Cristo por isso a gente precisa se prostar orar, adorar e toda quinta-feira você tem essa oportunidade aqui no Carmo venha e hoje agradeça, agradeça é o último dia de setembro eu particularmente agradeço pelos meus 54 anos de vida celebrado no último dia 15 de Nossa Senhora das Dores e você pode vir e trazer um quilo de feijão, de arroz aquela calça que você não usa mais aquele short, aquele calção, aquele vestido o que você quiser trazer para os pobres traga, coloque aqui no altar e agradeça por este mês tantas mortes do novo coronavírus no entanto chegamos ao 31 de setembro não somos melhores que as vítimas da pandemia no entanto estamos vivos estamos aqui por isso agradeça louve chegamos ao último dia de setembro obrigado Senhor hoje dia de São Jerônimo o tradutor da Bíblia para o latim que a palavra de Deus nos adentre nessa espiritualidade cristológica eu disse cristológica tudo por Jesus tudo por Jesus graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento ótima quinta-feira para você às 19 horas Santa Missa com Freio Aparecido 18 horas encerramento do mês da Bíblia aqui no convento com as nossas comunidades ao vivo pela PASCOM ANGRE serra e a a a a a a a Obrigado.